E uma mega operação feita hoje em três estados prendeu 21 pessoas ligadas a uma quadrilha especializada em desvios de cargas. A investigação, que durou nove meses, começou em Teodoro Sampaio, no Oeste Paulista. A operação foi feita simultaneamente nos estados de São Paulo, Santa Catarina e Paraná, onde, de acordo com as investigações, a quadrilha atuava. Ao todo, 21 pessoas foram presas depois que a justiça de Teodoro Sampaio, no Oeste Paulista, emitiu os mandados de prisão temporária. Pediram apoio aqui para a Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, através da DEIC. E aqui na nossa região, hoje, foram reunidos em torno de 50 policiais civis para cumprir diversos mandados de busca e de prisão aqui na região do Médio Vale. Ainda é Altimbó, Ascurra, Blumenau. Essa aproximação entre as polícias civis de Santa Catarina e de São Paulo é extremamente importante para o combate à macro-criminalidade, em razão da segurança pública não se trabalhar isoladamente. Então, esse intercâmbio de informações é extremamente salutar para a sociedade. A ação, que recebeu o nome de Operação Desvio Certo, começou no interior de São Paulo, em maio de 2017. Na época, a Polícia Civil de Teodoro Sampaio identificou uma quadrilha que simulava assaltos para desviar cargas de diversos segmentos. As investigações apontaram que, de fevereiro a maio do ano passado, cerca de 8 milhões de reais foram movimentados pela quadrilha. Antes de carregar essa mercadoria, ou no momento em que já estava transportando essa mercadoria, ele providenciava imagens pelo celular, fotografava a nota fiscal, que era importantíssimo para o desdobramento do sucesso dos crimes. Ele fotografava essa nota fiscal, enviava por meio de um aplicativo de conversas aos intermediadores. Ali já começava a negociação, antes da carga ser efetivamente carregada ou durante o transporte mesmo. Além das prisões feitas hoje, 30 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Documentos em branco para falsificação, munições e uma arma foram encontrados na casa de dois dos suspeitos. Com as prisões, a polícia pretende chegar aos receptadores envolvidos com a associação criminosa. E os suspeitos prestaram depoimento hoje à tarde na delegacia de Teodoro Sampaio, depois foram levados para a cadeia de presidente Wenceslau.